Desespero de perder! Desespero! 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 É desespero, catista! Seguraças! Não se interessa, presidente, é a polícia militar! A polícia militar do estado de Fiauí que não está aqui, entre esses vândalos! Tem que perder! Alguém filma isso! Filma! Filma! Filma, gente! Filma! Filma! Filma, gente! Filma! 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 Vamos pro Tras Gerais toda imprisa nacional! É o goleiro do Tras Gerais! É o goleiro do finalismo! Quero dizer que aqui está...